Vamos todos guardiar, ao pé do berimar Vamos guardiar, ao pé do berimar Vamos todos 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 guardiar, aos pé do berimar A gente sempre conversa com os outros Ninguém percebe isso, né? Muitas coisas vocês não percebem A gente tava cantando um improviso aí Não, não vai procede A gente tava cantando um improviso Quem é que percebeu? Agora vamos vamos agarrar com a gente Eu já avisei E a gente canta, por causa da rua aqui Pra gente abrir o samba Canta Mas a gente chama de uma coisa que o pessoal tá Tocando na rua A gente deve sentar de outros umidos Apera No Aqui O Coisa A... Então Come Como Em Y